Boa tarde a vocês, está no Monte Ferradinho Vasconcelos de São Paulo Ali dá para perceber que tem uma águia sentada naquele galho ali, está vendo? A águia vendo o movimento Ela pode voar Mas você está vendo Como a natureza existe a realidade da beleza Essa águia está sentada Te cumprimentando Te mostrando a sua beleza E ela está sentindo a realidade Da tranquilidade desse lugar Aqui é um paraíso Um lugar de biodiversidade Nunca vi uma águia Deixar chegar tão perto Igual essa É porque esse vídeo é especialmente Gravado para você A águia pode até voar Mas você já sentiu Que é um lugar De benção Um lugar de ausência De presença de Deus Grande e poderoso E onipotente Essa água voou Mas você viu a beleza Desse lugar É um paraíso E abençoado E aí E aí E aí E aí E aí